Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar três levadas para você utilizar no forro eletro e acredito que essas três levadas são as principais, são as mais usadas tem outras, aliás tem várias, mas acredito que essas três são as mais usadas eu utilizo essas três aqui então vamos lá, a primeira que é a da pisadinha, normal 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A segunda levada é a clave 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2 Ok pessoal, a terceira levada Vamos lá Essa levada aqui Vamos lá Ok pessoal Essas são as três principais levadas Que eu vejo todo mundo usando E eu uso também Eu aplico essas três levadas No carnaval Tocando com as bandas de forró Ok pessoal? Então espero mais uma vez ter lhe ajudado Se gostou do vídeo dá um joinha aí Se você não é inscrito no canal Inscreva-se no canal Para receber vídeos semanais E ajudar que esse canal cresça E atinja mais pessoas Ok? Então um forte abraço mais uma vez E fiquem todos com Deus Valeu!